Daqui a pouquinho, olha o Diego fazendo a vez de ídolo, né? De um grande ídolo. Vai até a arquibancada, pega ali uma recém-nascida, faz o registro pro papai e pra mamãe ficarem felizes da vida. A torcida do Flamengo é devidamente agradecida pelo que fizeram os jogadores em campo. E a recíproca é verdadeira, os jogadores do Flamengo também fazem questão de agradecer ao público de mais de 61 mil torcedores no Maracanã. Eu disse. Aqui com o Lincoln chegando aqui. Bom, Lincoln, seu primeiro gol na temporada, um jejum de 14 jogos sem marcar. Que importância tem isso pra você no momento em que o Abel roda o elenco, principalmente no Brasil? Primeiramente, tenho que agradecer a Deus. Eu acho que a importância é fundamental. Machuquei, voltei, tô buscando meu espaço, trabalhando. Graças a Deus, hoje pude fazer o gol. E um gol pra Dona Luciene. Tá aí, gol pra Dona Luciene. Parabéns pelo seu dia, mãe. Te amo. Tá, então as palavras do garoto Lincoln, 18 anos, Klaus Barbosa. Tô aqui com o Everaldo, atacante da Chapecoense. Everaldo, vocês conseguiram fazer um gol ali no fim, mas já foi muito no fim, não deu pra empatar. E o que que faltou hoje nesse jogo aqui? Um jogo pelo calor, pelo cansaço físico, mas também pela dificuldade que vocês tiveram. Você é um jogador mais de área, mas em alguns momentos caiu pelo lado, voltou mais também pra chamar o jogo. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram hoje aqui contra o Flamengo? Eu vi o jogo muito parelho. Ambas as equipes tiveram oportunidades, mas o Flamengo foi mais efetivo. Fez dois gols, nós fizemos apenas um. E é isso aí, o futebol é isso, o calor. É muito calor aqui no Rio. Claro que é quente pros dois lados, mas nós que viemos da região sul sentimos um pouco mais. Mas não é desculpa, é pensar em trabalhar agora e pensar já no próximo jogo que é o Fortaleza dentro de casa no domingo. Obrigado, Everaldo. Muito bem, placar final, dois para o Flamengo, um para a Chapecoense, ou seja ligado também no Globosport.com. A classificação do campeonato está assim, ó. Enquanto a torcida do Flamengo vai recolhendo instrumentos, bandeiras, pra curtir o dia das mães. O Flamengo sobe e no critério de desempate, ocupa a quarta colocação. É muito mais pra efeito de ilustração do que propriamente pra briga, né? O Flamengo é quinto colocado. Atlético, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Santos na zona da Libertadores. Bahia, Goiás, Cruzeiro e Corinthians na metade de cima da tabela são os primeiros colocados. Lembrando que teremos logo mais à noite ainda, ou logo mais à tarde, o Santos entrando em campo contra o Vasco da Gama, como o São Paulo contra o Fortaleza são os jogos da quarta rodada. Atlético, Paranaense, Chapecoense, Ceará, Fluminense, Internacional e Fortaleza. E os quatro últimos, Grêmio, CSA, Havaí e Vasco da Gama. Está formada, sim, a tabela de classificação do campeonato brasileiro. Bom, repito, a gente segue logo mais, está na área do Sport TV com a repercussão do jogo. Não será diferente no Globosport.com. A gente já traz todos os detalhes, as informações, os gols, as entrevistas coletivas. Também no Globosport.com para você curtir com a gente a repercussão de Flamengo 2, 1 para Chapecoense. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu!